Hoje o Programa Radar te mostra uma oficina de grafite que já acontece há dois anos na instituição de caridade Santo Henrique, que fica no Morro Santa Tereza, aqui em Porto Alegre. Vamos entrar lá e vamos conhecer como esse trabalho é desenvolvido. Essa oficina acontece desde o ano passado, o segundo ano já, e essa oficina é dividida em teoria e prática. Que material vocês usam em aula para criar esses desenhos? É todo aquele material teórico, lápis, borracha, hidrocor, folha de ofício e caneta bique. Geralmente a gente trabalha bastante. A oficina de grafite oferecida pela Casa Santo Henrique tem a duração de dois anos. Uma das exigências principais é eles estarem estudando, né? Eles têm que estar estudando em um dos turnos para poder frequentar no contraturno escolar as atividades. A oficineira Sabrina destaca que os jovens não tiveram só evolução nas técnicas de pintura, mas também no comportamento. O grafite precisa de concentração e aí nós conseguimos nos concentrar quando nós grafitamos. E isso foi um efeito na minha vida. O que você acha mais difícil fazer no grafite? Eu acho grafitar e desenhar, saber fazer mesmo o desenho. Porque tem que saber, né? Como é que tu vai... Tu tem um painel, sabe? E tu saber grafitar, tu não pode errar. Entendeu? A gente tem que fazer... Tu tem que prestar bem atenção nos pontos que tu vai fazer. A oficina de grafite que acontece na Instituição de Caridade Santo Henrique tem sido importante para os jovens da comunidade terem um momento de recreação e uma possível profissão. Ao invés de ficar na rua, né? Fazendo outras coisas. Eles têm esse espaço para poder se ocupar, né? No dia que estávamos gravando a matéria, os alunos se preparavam para fazer o primeiro grafite na rua. A gente está se focando em construir um painel para a comunidade deles, né? Aqui é uma comunidade carente, carente de arte urbana. E nada melhor do que eles mesmos que fazem oficina produzirem esse painel na rua, né? Depois de alguns dias, voltamos para conferir o resultado. Bom, o nosso processo na sala de aula, né? A gente trabalhou a criação do trabalho a ser executado aqui no espaço, no muro. E foi criado pelo coletivo, pelo grupo de alunos que participam do trabalho educativo, do qual a ideia é transmitir uma mensagem para a comunidade através do grafite, né? Esse é o nosso primeiro contato com o muro na parte externa. A gente já produziu algumas telas dentro da oficina. Produzimos extensos, né? Fizemos recortes e trabalhamos com extensos. Mas a questão de trabalhar na parede é a nossa primeira vez. A gente deu o fundo nesse espaço. Era uma parede que estava super manchada, tinha várias pichações. E a gente acabou dando um fundo do qual a gente criou essa frase. Fazem tempos de guerra. 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 Fazem tempos de guerra.